Pai de volta para casa. Deixa teu like e inscreva-se no canal. Ativa teu sininho que chega notificação. Não esquece deixar seu like. Tem gente ainda não deu like. Então vamos esperar. Deixa teu like e vai logo. Já deixou? Então vamos assistir Pai de volta para casa. Ô mãe, eu não vou mais para a escola não. Por que meu amor? Porque estão ensaiando para a apresentação da festa do dia dos pais. Sério? Que legal. Legal nada. Eu só vou para a escola depois que isso passar. Porque eu não tenho pai. Claro que você tem pai. Ele só não presta. O que a senhora falou? Nada não. Meu amor, você pode fazer a apresentação para mim? que eu vou estar lá assistindo. Eu não quero. Eita! Quem é? Será que é ladrão? Fica quieto. Ainda bem que você não trocou a fechadura. Pai! Você está bem? Claro que não, né? Eu vou avisar o Tutu que o senhor está aqui. Vai lá. Por que você faz isso? O quê? Eu sei por que você apareceu agora. Porque é dia dos pais e você quer ganhar presente. Não é nada disso. Eu vim aqui só porque eu estou com saudade dos meninos. Deixa de ser cara de pau. Eu vim ver os meninos e também estou precisando de um dinheirinho. Eu sabia! Pai, o senhor voltou! Oi, meu filho! Eu estou conversando aqui com a sua mãe para levar vocês para dar uma volta. Sério? Uhum. Então vai lá se trocar com o seu irmão que daqui a pouquinho a gente está saindo. Opa! Você vai iludir os meninos de novo? Claro que não. Eu vou levar eles para tomar um sorvete. Eu só preciso que você me dê um dinheiro. Espera aí que eu vou te dar um dinheiro. Você quer dinheiro? Toma aqui, ó. Dinheiro. Nossa! Eu nunca mais tinha visto tanto dinheiro assim. Eu vou lá. Tchau. Você não está esquecendo dos meninos, não? É. Fala para eles que surgiu um compromisso e eu tive que ir. Pai, já estou pronto. Ô, meu filho, pai vai ali rapidinho comprar um cigarro e já volta. Tchau. Já estou pronto. Cadê o pai? O seu pai, ele teve um compromisso urgente, aí ele teve que ir embora. Ah, ele sempre faz isso. Mas é ele que está perdendo. O presente que eu e você fez para ele, a gente vai dar para a senhora, mãe. É. A senhora sempre foi a nossa mãe e nosso pai mesmo. Feliz dia dos pais, mãe. Feliz dia dos pais, mãe. Meus amores, obrigada. Olha só, já que vocês estão arrumados, que tal a gente almoçar fora e ir naquele parque de diversão do shopping? Olá! Gente, vocês gostam desse vídeo? Então tem gente não deu like e inscreva-se no canal, ativa. Deu sininho, então vamos esperar. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.